Havendo o número legal de vereadores presentes, declaro em nome de Deus aberto os trabalhos legislativos da reunião plenária ordinária do dia 18 de março de 2019. Solicito a vereadora primeira secretária Rosane Pinzão Garcia que faça a chamada dos vereadores presentes. Estão presentes as vereadoras Cátia Ribarren, Verônica Duarte Alencastro, Rosane Pinzão Garcia. Presentes os vereadores Eduardo Simpsen, Fabiano Dumer, Laguardia Barreto da Silva, Leonardo Petri de Souza, Marcos Viglo e Sérgio Ivan Leite da Silva. Coloco em votação a ata número 004-2019 da reunião plenária ordinária do dia 14 de março de 2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura do expediente. Projeto de lei número 001 de 2019. Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas vencedoras dos certames licitatórios a contratar e manter empregados prioritariamente trabalhadores domiciliados no município de Itapes, RS e da outras providências. A Câmara Municipal de Itapes, RS, aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam as empresas vencedoras dos certames licitatórios do município de Itapes, RS, RS, obrigados a contratarem e manterem empregados prioritariamente trabalhadores domiciliados nesse município, no percentual de 50% de seu quadro efetivo de funcionários. Parágrafo 1º. O percentual previsto no capto desse artigo é para as novas vagas que forem criadas na vigência desta lei, compreendida por função dos trabalhadores contratados. Parágrafo 2º. O trabalhador deve estar, desde que devidamente comprovado, no mínimo um ano domiciliado no município para investidura no cargo. Primeiro, a comprovação do domicílio se fará por meio de comprovante de residente e título de eleitor. Artigo 2º. Não se aplica a determinação prevista no artigo anterior mediante a seguinte hipótese. A. Para a contratação de trabalhadores cuja sua qualificação técnica não seja encontrada dentro dos profissionais residentes do município. Artigo 3º. A fiscalização será efetuada pelos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal. Artigo 4º. O não cumprimento nos dispostos do artigo 1º, 2º e 3º da presente lei sujeitarão as empresas às seguintes punições progressivamente. 1º, advertência, 2º, multa de até 20 mil reais, 3º, suspensão temporária do alvará de funcionamento e das atividades, 4º, suspensão definitiva do alvará de funcionamento e das atividades. Artigo 5º. A abertura das vagas reservadas previstas nessa lei será publicada em veículos de comunicação locais, bem como no mural e de publicações oficiais do município. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada às exposições em contrário. TAPs, 14 de março de 2019. Autor, vereador Sérgio Ivan Leite da Silva. Apoios, vereador Leonardo Petri de Souza e vereadora Verônica Alencastro. Justificativa. Esse projeto tem por finalidade obrigar as empresas vencedoras dos certames licitatórios do município a contratar e manter empregados prioritariamente trabalhadores domiciliados no município de TAPs, Rio Grande do Sul. Em nossa cidade existe muita procura e pouca oferta de postos de trabalho, motivo pelo qual a necessidade de garantir emprego à nossa população. Cabe salientar que o objeto desse projeto de lei já é realidade em outros municípios brasileiros. Portanto, não se apresenta como um projeto inovador no mundo jurídico para pátrio, devido a outros municípios apresentarem demanda semelhante ao nosso. Assim sendo, submetemos a referido projeto a análise dos nobres colegas com a importância necessária para a sua aprovação. Autor, vereador Sérgio Ivan Leite da Silva. Apoiadores, vereador Leonardo Petri de Souza e vereadora Verônica Alencastro. Pedido de providência. O vereador líder do Partido Democrata, Eduardo Pecker Simpsen, nos termos do artigo 110 do Regimento Interno da Câmara Municipal e com base no artigo 33, inciso 9 da Lei Orgânica do município, vem perante V. Exª que, após leitura em plenar e aprovação, seja encaminhada ao prefeito, pedido de providência com o objetivo de referente ao transporte escolar municipal dos estudantes universitários tapenses, que estudam em municípios vizinhos, sendo necessário o deslocamento para Tapes, Camacuã e Tapes versus Camacuã e Tapes versus Guaíba-Ubra. Solicitamos que esse Poder Executivo Municipal viabilize o transporte diário de aproximadamente 45 alunos, sendo a maioria estudantes de Direito, Psicologia e Educação Física. Cursos não disponibilizados no município para a Universidade Luterana do Brasil, Ubra, Campos Guaíba, e em mesma proporção seja viabilizado o transporte para o município de Camacuã, Rio Grande do Sul, em todos os dias úteis da semana, através do transporte contratado por este poder, ou através do subsídio financeiro aos alunos, sendo adquiridas por este as passagens escolares de ida e volta para todos os alunos. Justificativa. A demanda se faz necessária devido ao fato de que a maioria dos alunos que utilizam o transporte escolar são hipossuficientes, uma vez que a dificuldade econômica e desemprego no município são de índices elevados. Portanto, como única alternativa, utilizo universidades de outros municípios, necessitando como prioridade esse suporte para viabilizar seus estudos. Eduardo Pecker Simpsen, do DEM. Pedido de informação. O vereador líder dos democratas, Eduardo Pecker Simpsen, no termo do artigo 173 do Regimento Interno da Câmara Municipal e com base no artigo 33, inciso 9, da Lei Orgânica do Município, vem perante vossa excelência solicitar, após leitura em plenário, que a mesa diretora encaminhe ao prefeito pedido de informação sobre. Referente ao transporte escolar para alunos tapenses universitários que estudam em universidades da região, como Guaíbe e Camacuã, solicitamos a informação da não oferta deste importante transporte, essencial aos estudantes e ou o custeio subsídio direto das passagens adquiridas pelo Poder Executivo diretamente nas empresas e oferecidas aos alunos mediante prévio cadastro com matrícula comprovada, sendo que, em sua maioria, estudam em universidades particulares, o que inviabiliza, na maioria dos casos, a permanência no curso, devido ao alto custo a ser suportado pelas famílias, que, na grande maioria, possuem dificuldades financeiras devido ao desemprego e à realidade econômica do município. Eduardo Pecker Simpsen, Partido do DEM. Pedido de informação. O vereador líder do Democratas, Eduardo Pecker Simpsen, nos termos do artigo 173 do Regimento Interno da Câmara Municipal e, com base no artigo 33, inciso 9, da Lei Orgânica do município, vem, perante vossa excelência, solicitar, após leitura em plenário, que a mesa diretora encaminhe ao prefeito o pedido de informação sobre, considerando o pregão eletrônico número 10 de 2018, para aquisição de 68 condicionadores de ar, split, 12 mil BTUs, 60 ventiladores de coluna, 60 climatizadores de ar, 60 ventiladores de mesa, 13 condicionadores de ar split, 9 BTUs e 13 condicionadores de ar split, 18 mil BTUs, pelo valor total de 153 mil 306 reais e 20 centavos. Pergunta-se, quantos aparelhos foram adquiridos, por qual valor total e unitário? Em que local foram instalados? Eduardo Pecker Simpsen, do DEM. Pedido de informação. O vereador líder de democratas, Eduardo Pecker Simpsen, nos termos do artigo 173 do Regimento Interno da Câmara Municipal e, com base no artigo 33, inciso 9, da Lei Orgânica do município, vem, perante vossa excelência, solicitar, após leitura em plenário, que a mesa diretora encaminha ao prefeito pedido de informação sobre, considerando o edital do pregão presencial, número 27, de 2018, para aquisição de obras literárias no valor de 1 milhão, 144 mil, 480 reais. Pergunta-se, quantos livros foram adquiridos e qual o total gasto? Enviar relação com o nome dos livros, o preço individual pago por cada um. Assina Eduardo Pecker Simpsen, do Partido DEM. Para o momento, seria isso, presidente. Passamos à ordem do dia, no qual não temos nenhuma matéria, nenhum projeto de prefeito. Eu solicito à comissão, que está fazendo os estudos ao projeto da Emenda da Lei Orgânica, se já se reuniram e decidiram quem vai ser o presidente, quem vai ser o relator, como é que estão sendo realizados os trabalhos, porque os 20 dias contam a partir do dia 14 de março. Com a concordância dos demais colegas, que são da comissão, tendo sido lida e composta na última quinta-feira, e dentro do nosso regimento as comissões se reúnem às quartas-feiras, temos o propósito, e aqui fica o convite já, para que na próxima quarta-feira, a partir das 10 horas, nos reunamos e possamos deliberar a respeito. Muito obrigado, vereador. Não vendo mais nada no horário livre, no ordem do dia, passamos ao horário livre, o qual o primeiro vereador escrito é o vereador Fabiano Dumer, que declina da sua palavra. Próximo vereador escrito é o vereador Laguardia Barreto da Silva. Declina da palavra. Próximo vereador escrito é o vereador Leonardo Petri de Souza. Com a palavra, o vereador Leonardo. Saudando os senhores e as senhoras, agradecendo pela presença e o interesse de participar das questões do município de Itapes, dizendo que nós nove vereadores temos o compromisso e a determinação de trabalharmos em prol do município, temos feito isto ininterruptamente durante os dias da semana, 12 meses por ano. Na última sessão, a pauta se deliberou principalmente a respeito do período de recesso do município de Itapes, da Câmara de Vereadores, no período de recesso da Câmara de Vereadores do município de Itapes. Essa questão, ela vai ser analisada em comissão, teremos as deliberações pela viabilidade técnica, pela constitucionalidade e as questões que envolvem as alterações na lei orgânica do município e, como já foi dito ainda há pouco, na próxima quarta-feira iremos reunir, estabelecer a presidência, a relatoria, a vice-presidência, para que possamos dar cabo da matéria. Isso é importante, talvez a presença de muitos dos senhores e das senhoras e da própria imprensa se devam a essa questão. Nesta casa, o que não existe é panela com a tampa fechada, porta chaveada ou assuntos que não sejam públicos. E aqui eu digo que na próxima quarta-feira, a partir das 10 horas, a comissão, que irá dar o parecer para envio do projeto para debate e votação na Câmara, no plenário, estará reunida e todos os cidadãos ficam convidados a comparecer. Questão de ordem, vereador. Pois não. Eu acho que nós marcamos uma reunião às nove e meia com o prefeito, referente às emendas em Brasília. Então, eu solicito a vossa excelência que adie para as dez e meia essa reunião. Ótimo. Desculpa se eu me meti no seu... Não, não. O senhor, com muita clareza, trouxe essa questão aí que os horários, eles coincidem. Então, na próxima quarta-feira, a partir das 10h30, estaremos reunidos e fica o convite para que a população, os interessados, participem e acompanhem todos os trabalhos. Uma das questões mais transparentes que existem aqui dentro da Câmara são os assuntos que vêm a plenário. Todos os assuntos são transparentes. Quer sejam de diárias, quer sejam de cursos, quer sejam de projetos apresentados. E a análise, a discussão, ela se dá lá em cima. Aqui no plenário é o voto político. É o voto político. Mas lá em cima, nós temos essas reuniões aí que são ordinárias e é onde nós deliberamos a respeito e muitas coisas ali se decidem, se não lá, também aqui. Com relação ao município de Tapes, e aqui eu não falo como vereador do PDT, tampouco como líder do governo do PDT e muito pouco, igualmente, tampouco pela condição de ter a procuração ou a solicitação para defender o prefeito Silvio Tejada ou a sua administração. Sempre que me compete, eu critico. Sempre que me sinto por curiosidade ou por discordância, eu procuro o prefeito, procuro as secretarias e ali manifesto as minhas opiniões. E às vezes que tive que votar contrário e fazer as críticas aqui no microfone em sessão ordinária, também eu faço. Agora, há de se concordar de que administrar o município em período de vacas magras, em períodos de que não existe pungência de recursos, o município que ainda depende dos repasses do Estado e do governo federal, que depende da produção primária, que depende de fatores externos, é muito difícil. E o município de Itapes, até o ano de 2016, teve as suas contas aprovadas aqui em plenário no voto político e também por recomendação do Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão máximo que faz a fiscalização. O último período que já está aqui na Casa com a recomendação de aprovação é 2016. Dentro de alguns meses, teremos o ano de 2017 e assim por diante. A aprovação de todas as iniciativas por parte do Executivo. Não bastasse a nossa fiscalização, como vereadores que somos críticos em busca dos interesses do município, o Tribunal de Contas, que é a instância que analisa tecnicamente, tenham feito. Com relação à licitação que está sendo suscitada, que está sendo debatida, com valores e quantitativos, eu quero deixar bem claro de que não se trata de uma compra e não se trata de uma proposta a ser viabilizada por um tempo. Se trata de um registro de preços para que haja, a partir da manifestação dos que se sentirem interessados em participar da licitação, os seus valores sejam registrados por períodos longos e, de acordo com a necessidade do município, esses valores e esses itens aí serão utilizados. Nós não podemos trazer questões neste microfone quando não se tem o propósito de contribuir, quando não se tem o propósito de fazer a crítica pontual nas questões. Mais uma vez, esses chamados para manifestação de fornecedores é para registro de preços e não para a aquisição e o investimento por parte do município. Isso é muito importante, existe uma diferença muito grande entre o que está sendo dito e aquilo que, de fato, está acontecendo. Na educação, existe a obrigatoriedade de ter um gasto de 25% dos valores do município. Tem alguns critérios ali que balizam esses 25%. E o município de Itapos, assim como na saúde, assim como na assistência social e na educação, ele tem se notabilizado pela sua qualidade, pelo bom emprego dos recursos que são investidos e no retorno aos alunos, à comunidade escolar e ao município de Itapos, na educação, na saúde e na assistência social. Podemos falar aqui a respeito da infraestrutura da cidade, está carente. Falta de investimento, também gostaríamos que houvesse mais. Por isso que nós, nove vereadores, já estamos acertados, combinados e em agendas próximas para irmos à Brasília buscarmos recursos para a infraestrutura do município de Itapos, além daquelas impositivas que são da saúde. Mais uma vez, a transparência, a realidade, a sinceridade, a franqueza, o propósito de fiscalizar e a finalidade do vereador de trazer aqui para a tribuna as questões que são verídicas, que são reais, são fundamentais. Então, senhores, agradecendo pela presença dos senhores e das senhoras, dizendo que quarta-feira, às 10h30, a comissão estará reunida para analisar e debater essas questões aí. Fica o convite e o agradecimento pelo comparecimento. Muito obrigado. Próximo vereador escrito, vereador Marcos Vigolo. Com a palavra, vereador Marcos. Senhor presidente, colegas vereadores e ao público presente, os funcionários da casa, quem nos escuta pela rádio Câmara, né? Nosso muito boa noite. Quero iniciar falando um pouquinho aqui e parabenizando a Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul pela festa maravilhosa que fez, pelo grandioso evento, pelo rodeio, como todos os anos se repete, né? E por ter lembrado da gente mais um ano para fazer a festa junto com eles lá, cantando. E um rodeio que chama atenção pelo volume que vem pegando ano a ano, né? Pela carga de gente que vem botando ano após ano, pelo que vem engrossando, né? E na abertura do rodeio, no dia que a gente também pôde se apresentar, aonde foi os prefeitos da região puderam estar ali na apresentação junto, e o prefeito, nosso prefeito municipal de Tafos esteve também. E aonde lá fez o anúncio do nosso rodeio de Tafos, nos dias 9, 10, 11 e 12 de maio, né? Então, já exaltando um processo licitatório para que acontecesse o rodeio. Não falou nada de acampamento, como foi falado no convite, na carta convite que ele fez, inclusive a mim, para que fizéssemos parte de uma comissão, né? Então, seria acampamento e rodeio crioulo. Crioulo. Lá ele só anunciou o rodeio, mas temos esperança ainda que o acampamento possa acontecer, vereadora Verônica. Então, dias 9, 10 e 11 e 12, já é uma grata notícia. Teremos rodeio sim na cidade de Tafos. Vereadora Verônica, quero me dirigir à senhora e quero que a senhora entenda bem, que não estou lhe criticando, mas eu quero, a partir de hoje, todos os pedidos de providência que eu ou a bancada do PP, se a senhora puder assinar junto com a gente, eu gostaria muito. Porque a distinção, a distinção que o prefeito municipal faz com siglas partidárias é um absurdo. Estamos entrando no terceiro ano de mandato e nenhum pedido de providência meu foi atendido nessa casa, vereador Sérgio Ovano. Enquanto que a vereadora Verônica, por mérito dela, que me entendam bem, não estou criticando, fez um pedido de faixa de segurança na sessão passada e no outro dia eles estavam pintando a faixa de segurança na frente da padaria Pola Kitos. Uma parte, vereador. Sim, senhora. Realmente foi pedido, eu reafirmei o pedido na semana passada, mas esse pedido, vereador, já tinha sido feito há muitos meses atrás. Então, ontem eu passei lá, em setembro foi feito. Então, eu reafirmei o pedido, graças a Deus que está fazendo, que é de muita importância pelo movimento de gente que tem ali na frente Pola Kitos, e a escola Nossa Senhora do Carmo, que nós estamos esperando também que ele faça o trabalho esse que nós precisamos, da faixa de segurança, talvez ele faça essa semana. Era isso. Tanto que eu lhe elogiei o seu pedido, lhe elogiei no dia que a senhora fez, de tantos pedidos de quebra-mola que já fizemos e também de faixa de segurança, e não fomos atendidos em nenhum. Por isso que eu estou aqui cifrando, se a senhora fez em setembro, mas ele foi lido, então, na sessão da semana passada, e no outro dia eu reparei que foi começado a pintar. E eu achei, então, de uma eficiência muito grande. Por isso eu falo da distinção da sigla partidária aqui nessa tribuna, de não ser atendido pedidos de outras bancadas, de maneira alguma, pelo menos da nossa não foi. Mas parabéns, vereadora, a crítica não é para a senhora. Outro assunto. Fui chamado por moradores ali na esquina Nova Taps, no bairro Nova Taps, onde reside a nossa colega Solange, aqui também, da Câmara Municipal, e estive caminhando e vendo a situação da esquina de Taps, junto com os moradores ali, gente. E digo para vocês, sem sombra de dúvidas, se fazem tempo que vocês não vão, ou se foram há pouco tempo, já viram e constataram, da precariedade que está a esquina de Taps. Está atirada as traças, Deus dará. Não tem rua, não tem iluminação, não tem nada. Está onde tinha que ser o cartão de visita, de entrada da cidade. E não é, gente. Está numa condição que chega a dar pena. Então, moradores ali fizeram contato com a gente, nós fomos ali, pudemos observar, fotografei, estamos entrando com pedido de providência essa semana, protocolando. Vamos entrar também junto ao Ministério Público, porque é um verdadeiro absurdo. É um bairro esquecido da Prefeitura Municipal. É um bairro que não existe para a nossa cidade, a esquina de Taps. Então, aquelas águas que descem ali, um dos problemas constatados, aquelas águas que descem ali do campo do senhor Getúlio Pérez, que descem todas as ruas da esquina de Taps, se não fizer um escoamento lá pela rua Rio Grande do Sul, que, diga-se de passagem, não tem, tem apenas um ponto de iluminação pública, né? Se não fizer um bom escoamento ali, uma sarjeta ou encanada ali por cima, que aquela água não desça com tanta velocidade, nunca vai se ter ruas na esquina de Taps. São valos que o meu carro, é um carro popular, batia embaixo a toda hora. Imagine um carro um pouco mais sofisticado. Então, uma vergonha o que está acontecendo com a esquina de Taps. Eu peço, aqui na tribuna, junto com o pedido de providência que vai ser protocolado, junto ao Ministério Público, que se dê algum jeito, que se enxergue a esquina de Taps como um bairro de Taps, como um cartão de entrada da nossa cidade. Não podemos fechar os olhos para isso. Por favor, eu peço já o apoio de vocês, nove vereadores, para que as coisas aconteçam na esquina de Taps, gente. Bueno, o projeto de lei, que eu já tinha conhecimento, de novo, eu te parabenizo, o vereador Sérgio Ovan, aonde foi lido nessa casa, vai passar pela comissão e depois vai ser votado, aonde 50% das vagas das empresas novas, com licitação, tem que ser de moradores do município. Isso vem de encontra, vereador Serginho, ao que eu comentei aqui nessa tribuna semana passada também, da frente que a gente precisa fazer, do movimento que a gente tem que fazer unido nessa casa, para que a gente possa buscar fora também, emprego e possibilidades para o nosso município. Para que a nossa juventude, para que os nossos jovens tenham que fazer a mochilinha, dar um beijo no pai e na mãe e ir embora daqui, porque não tem trabalho em Taps. Não tem trabalho em Taps. Então, esse projeto de lei, se aprovado nessa casa, aonde obriga que 50% dos funcionários tenham que ter residência fixa no município, já é um grande alento, já vem de encontro ao que a gente tanto prega e o que a gente tanto busca, que é o desenvolvimento para a nossa cidade. Parabéns mais uma vez, vereador Sérgio Ovan. Deixo aqui para vocês uma boa semana, fiquem com Deus e até segunda-feira que vem. Próxima vereadora escrita, vereadora Rosane Pinzão Garcia. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Rosane. Ao saudar a mesa diretora, colegas vereadores, público presente, quero também parabenizar o município de Sentinela do Sul pelos 27 anos de emancipação política e também pela 25ª Festa Campeira, ocorrida nesse final de semana. Lá estivemos, conseguimos acompanhar algum trabalho lá na questão da pista. Acho que é um evento que já se firmou na nossa região. E nós temos o brilhantismo também de outras atividades que acontecem junto com o Rodeio, que são os shows, o baile, as feiras. Então, tudo isso engrandece lá a cidade de Sentinela do Sul. Queremos também salientar que, na quinta-feira, no final da tarde, nós estivemos aqui na frente da Câmara de Vereadores, recebendo a ambulância, que foi a emenda impositiva de 2018, que nós apresentamos em 2017, trabalhamos em 2018, e foi contemplada, através de uma licitação, uma ambulância que veio para o município de Itapes através da emenda impositiva dos nove vereadores. Ficamos bem contentes com essa questão dessa aquisição e tivemos também as nossas demais demandas, dos outros 50%, cada vereador destinou uma entidade. E, da minha parte, junto com alguns vereadores, o Leonardo, o Fabiano Dúmero, a Verônica e o Sérgio Vann, nós fizemos o trabalho do projeto da praça, da pracinha de brinquedos da Praça Rui Barbosa. Nesta quarta-feira, teremos uma reunião importante com o prefeito, onde já conversamos. Nós vamos tratar exatamente as emendas impositivas de 2018, que vão ser executadas este ano, onde também já temos alguns projetos, e também temos uma destinação de 50% para a ampliação do posto de saúde do Arroio Teixeira, que está ainda, mesmo com a reforma, ainda está com certas carências. E, depois, as outras entidades que vão ser beneficiadas e algumas obras que também estão sendo projetadas. Temos também, gente, a observância. Hoje o prefeito está em, me parece que é Tapera, a quase 400 quilômetros daqui, falando sobre o assunto do RPPS. RPPS é um assunto que me diz respeito pelos oito anos que estive à frente do regime. E tivemos aqui, em janeiro, um projeto de lei alterando as alíquotas do Fundo de Previdência, que isso vai ser analisado todo ano. A Casa acatou esse projeto pelas alterações de uma portaria do Ministério da Previdência. Então, nós tivemos essa discussão em janeiro, me parece que foi, e tivemos a feliz contemplação de baixar a alíquota de quase 40,75 para 24,63. Então, isso vai ser analisado ao longo do período para ver como é que vai se portar a questão do nosso RPPS. Gostaria também de salientar que o RPPS, nós estamos com algumas dificuldades, o Antônio Carlos, nosso colega do RPPS, sabe, nós estamos com uma gestão provisória para a futura eleição, e essa é a preocupação da minha pessoa quanto a isso. Então, eu tenho um trabalho paralelo, ainda estou em atividade, contribuindo para o RPPS, e até o final de abril estarei me afastando definitivamente de lá para um outro setor que ainda não tem definido. Mas sempre falo para os nossos colegas que tenham muito cuidado e que nós mantenhamos uma eleição plena em maio para a renovação dos nossos conselheiros. E muita gente também trabalhando para entrar no CPA10 e conseguir exatamente poder fornecer o conhecimento que nós já trabalhamos há alguns anos. É uma preocupação de todos nós, vereadores, quanto ao bom andamento e também quanto à boa gestão do nosso sistema. Gostaria de dizer para os senhores que nós estamos já na terceira semana das sessões ordinárias, sem nenhum projeto do Executivo. Isso nos deixa preocupados, porque nós não temos, a princípio, nenhuma das três sessões veio nenhum projeto. E também estamos aguardando o projeto que o prefeito nos prometeu de mandar, que é a reformulação do Estatuto do Servidor Público, que também vai ser grande discurso. Nós temos um trabalho pela frente de estudo, de comissão e também de aprovação ou rejeição. Então, nós temos um trabalho árduo nesse ano de 2019, com certeza. Para a semana seria isso. Um grande abraço e boa semana. Próximo vereador escrito, vereador Sérgio Ovan. Pega a palavra. Com a palavra, vereador Sérgio Ovan. Meu, boa noite a todos, colegas vereadores, funcionários da casa, público presente, nossa imprensa. E gostaria de começar a minha fala bastante, eu não saberia bem a expressão, mas essa cobrança que existe entre a gente pedir de providências e deixar aqui isso registrado, eu, sinceramente, vou várias vezes à prefeitura. Cada vez que eu tenho alguma coisa, eu vou nos secretários, eu vou e muitas vezes consigo, outras vezes não consigo. a própria vereadora Cátia se posicionou em relação a isso e se dizia aqui, não é, Cátia? Mas eu não sabia que precisava registrar, sim, que tem que pedir por papel, por escrito, e deixar aqui registrado o que eu pedi, o que eu não pedi. Vou mudar, então, o meu jeito de... Além de lá fazer, eu vou começar a vir aqui e registrar. Eu fiz tal pedido, eu fiz tal pedido, eu fiz tal pedido. já que tem que formatar a coisa. Uma parte, vereador. Oi. Isso aí diz respeito à sua pessoa. À minha pessoa. Como V. Exª achar melhor, se o senhor achar melhor, ou se o senhor tiver mais êxito na sua ida à prefeitura, siga assim que o senhor vai atender bem os seus eleitores. Tenho certeza que a questão documental, para mim, Fabiano Dumier, eu prefiro a ação em si realizada, que é o que V. Exª anda fazendo na prefeitura. Eu te agradeço, até mesmo porque eu vou colocar o porquê disso. Porque na rua eu fico ouvindo, não, mas, não tem projeto nenhum, não vê nada lá no teu nome, tu não pede nada. Não sabia se isso tinha importância. E eu vou dizer para vocês, eu já consegui muitas coisas. E muitas também não. Te agradeço, Marcos, pelo teu apoio ao meu projeto, te manifestou. Acho que os demais também, de repente, não tiveram conhecimento, mas o Eduardo também se manifestou a favor. Mas discordo de ti quando tu disse que que o prefeito é partidário. Porque nós fomos juntos, eu e tu, e o seu vereador, estivemos juntos, por duas vezes, e saímos de lá que nem fabricando de vela. Vendo de promessa. Que vão fazer, e a gente, eu até voltei depois, que nós tivemos, ah, mas precisa agilizar, que nós vamos botar uns meio cano lá, naquele quebra-mola. E, não fomos atendidos, com certeza, Marquinhos. Inclusive, eu elogiei a nossa postura, a sua postura, e o senhor já tinha saído esses dias da nossa saída lá no gabinete, lá, que o prefeito nos atendeu bem, elogiei ele, inclusive, e eu acho que eu vou mudar a minha forma de fazer. Eu não vou mais documentar, eu vou direto lá. Porque se assim funciona, melhora. Porque tudo é o protocolo aqui, não funciona. Nunca funcionou. Se ir lá diretamente funcionar, vamos mudar a nossa tática. É, a impressão que se dá é que não querem que torne público aquelas coisas que a gente faz. Faz um pedido, não fica registrado o pedido, e aí é feito, fica então aquela cobrança de que não faz nada, não é que deu os trabalhos, mas quem, aquelas pessoas que foram beneficiadas com o meu trabalho, e essa sim eu devo respeito e devo a obrigação de manter informado, essa sabe. Elas sabem que eu faço meu trabalho. E, para mim, isso é o que me basta. Uma boa noite a todos. Próxima vereadora, escrita, vereadora Verônica Duarte Lencastro. Com a palavra, a vereadora Verônica. Boa noite à mesa, aos vereadores, ao público presente, aos funcionários da casa. realmente, vereador, esse pedido, se tu quiseres que eu assine junto contigo, eu aceito, vamos assinar. Só que, esse pedido que eu fiz das faixas de seguranças, vereador, já foi em setembro do ano passado, e até hoje, até hoje não digo, até sexta-feira, foi que o prefeito começou a fazer a pintura das faixas de segurança. Então, eu reafirmei, na semana passada, esse pedido quanto às faixas de segurança. E, até hoje, também, não vi na frente da escola, na Senhora do Carmo, pois eu estive na escola pela manhã, não começar a pintura, que todo mundo sabe quanto é necessário ali pelo movimento de crianças que nós temos ali na nossa escola. Então, sou parceira, sim, de todos os partidos, e acho também que o prefeito não é partidário. Quantas vezes a gente pediu tantas coisas aqui, Seja Jovan e Leonardo Petri, e as coisas não aconteceram. Então, fica a pergunta. O porquê, muitas vezes, certo, não tem condições de fazer, e outras, fica um ponto de interrogação para todos vocês. Bom, até eu ia agradecer ele por ele ter feito, já coloquei aqui, aqui na minha pauta, agradecendo o prefeito, juntamente com o secretário de obras, pelas pinturas das faixas. E agradeço mesmo, porque na frente do Pola Quintos até acidentes já deu também. E hoje eu passei pela tarde, ele começar a pintura e ainda não terminaram. Mas eu acho, provavelmente, que essa semana se termina. Bom, pessoal, outro assunto que eu acho muito importante foi no dia 15 de março, um novo cenário se abriu a partir do momento da reunião com o presidente Bolsonaro, com o setor rural. Joares Petri, ele participou representando o Timeste Arrozeiro e a Andaterra. Nessa reunião, foi entregue ao presidente o documento com a pauta do arroz do Rio Grande do Sul. Também foram abordados, nessa reunião, os temas de endividamento do setor. que todo mundo sabe como é que está a nossa lavoura de arroz. E endividamento com nossos produtores rurais que não têm condições mais de continuar dessa maneira que está. Também foram abordados os outros temas, como renda, Mercosul e Fundo Rural. Além do presidente, estava presente o chefe da Casa Civil, Onyx Torezoni, Mabam Garcia, o deputado Major Vitor e além dos produtores representantes das diversas culturas, cana, de açúcar, o café, o leite, a pecuária e o arroz, que eu falei há pouco. O presidente Jair Bolsonaro determinou os ministérios da Economia e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que aprofundem a análise sobre o endividamento rural dos nossos produtores. Pediu que as duas passas se reunissem na quarta-feira, agora, dia 20, com as lideranças dos produtores para avaliar as medidas para equacionar o problema das dívidas agrícolas, dos altos custos de produção e das atividades primárias e devolver segurança jurídica no caso do Fundo Rural. Esse assunto é tão polêmico e tão necessário aos nossos produtores rurais. Segundo as projeções, as dívidas dos nossos produtores somam mais ou menos 700 bilhões, 300 bilhões com os bancos nacionais. Todo mundo sabe como é que é a situação do nosso produtor rural diante dos nossos bancos que tem por aí. E mais, 400 bilhões com cooperativas e cerealistas. Então, os nossos produtores rurais merecem uma vida digna, pois o alimento mais de 200 milhões de brasileiros. Então, com esse novo cenário, com essa reunião que foi feita, que foi um espaço que foi dado, que quantas vezes passou todos os presidentes aqui e não chamaram os produtores rurais para uma reunião aberta assim. Na quarta-feira, o Juarez vai participar novamente dessa reunião. Espero que consigam, junto com o nosso pessoal lá, resolver essa situação. E, tomara Deus, que consigam, porque é necessário e tão importante. Bom, quanto ao pedido do vereador na semana passada, com os nossos acadêmicos, esse pedido, vereador, já foi feito em 30 de março de 2017, pela bancada do MDB, pela Kátia e pelo Gloaguard. E, até hoje, Kátia, o prefeito não deu... Uma parte, vereador? Sim, pode ser. Inclusive, também, o ano passado, nós refizemos o pedido e função do transporte para os universitários e, até hoje, não obtivemos resposta. Pois é, então, fica bem complicado. E, também, Sérgio Vânia, esse pedido teu do 001, quero te parabenizar pela tua iniciativa. Eu e o Leonardo estamos te apoiando. Eu acho que foi uma iniciativa maravilhosa, que eu acho que o nosso pessoal daqui precisa ter, se empregar. E eu acho que é bem difícil ver outra empresa de outro lugar e emprega, coloca muitos funcionários que não são nossos. Então, esse teu pedido, quero te parabenizar e dizer que pode contar com apoio, eu acho, meu e do Leonardo já estão contando, e eu acho que o resto dos vereadores, que todo mundo vai apoiar porque faz necessário dentro do nosso município. Meus parabéns a ti. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Próxima vereadora escrita, vereadora Cátia Iribari. Declino da palavra. Próximo vereador escrito, vereador Eduardo Simchen. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Eduardo. Obrigado. Saudar a mesa diretora, os vereadores, as vereadoras, o público que se faz presente, a TV Lagoa, a pessoa do Feijão, meu amigo Feijão, seu assessor, ali o Dudu, sempre presente. Os funcionários da casa também, os ouvintes da Rádio Web. Eu quero fazer uma passada rápida por todos os assuntos, porque, se não, os dez minutos que foram reduzidos em uma legislatura passada, aqui, de uma mesa diretora, 2004, 2008, se não me falha a memória, eram 15, hoje é dez minutos do tempo que o vereador tem na tribuna para explanar toda semana, para colocar os problemas no horário livre. Então, eu quero dizer, assim, que a questão das licitações do município, elas são incompreendidas, não só por mim, de um vereador aqui falar que não tem nada de anormal, mas, inclusive, o promotor, essa semana eu estive lá falando, porque tem 15 milhões de reais para a compra de secretarias, aí se coloca, assim, apagador de quadro, 50 mil reais, tôner para impressora, 80 mil reais. A notícia que se tem é que a prefeitura terceiriza o tôner da impressora, terceiriza as impressoras do município. Termômetros para o hospital tem 15 mil unidades, folha de papel, tem 2 milhões de unidades, folhas de ofício, e por aí vai. Então, não é só eu que não estou entendendo as licitações, eu já pedi para alguém que conheça melhor explicar, porque eu estou aqui para fiscalizar e usarei desse meu direito enquanto eu for vereador. Com relação às emendas, quero cumprimentar os vereadores pela ambulância. questão do transporte escolar que passou hoje, e a vereadora Cátis que já tinha pedido, o vereador Seajovã também, é uma demanda que me foi pedido e está sendo refeito, vereador, agora, esse pedido. Os alunos da UBRO, os alunos da Guaíba, inclusive, vou citar os estudantes que vocês já fizeram também esse pedido. questão do emprego que o vereador Marcos colocou, quero dizer que, no início desse mandato, eu propus a comissão parlamentar para a geração de emprego e, por uma decisão aqui interna, a comissão não andou. Para tentar, assim, atrair alguma empresa para o município, uma união da Câmara com a Prefeitura. Então, essa era a intenção, mas, infelizmente, a minha ideia não avançou. Não foi por vontade minha. Quero também dizer, assim, agora, usar um pouco mais o tempo. Com relação ao cemitério municipal, essa semana, eu estive na TV Lagoa e coloquei a questão do cemitério ali com toda a calma, sem procurar ofender ninguém. O problema do cemitério municipal, que todos sabem hoje que é uma rota de fuga. Esse assunto eu falo aqui desde o início do meu mandato, mas eu tenho que repetir por respeito, até quem está ouvindo o rádio agora e não ouviu na outra vez, eu tenho que repetir um pouco o assunto. Eu tenho um documento do comandante da brigada dizendo que o cemitério é uma rota de fuga, que é um ponto de criminalidade. Eu tenho um documento da delegada civil, lá da delegacia, reiterando o meu posicionamento com relação a isso. E eu tenho, assim, centenas de moradores de TAPs queixas de que o cemitério municipal é um problema sério, é uma área pública que serve à criminalidade do município. E que a prefeitura precisa tomar uma providência em fechar o cemitério. Fechar, que eu digo, é cercar o cemitério. Maldosamente já disseram quando eu falo em fechar o cemitério que é fechar, fechar, mas não é fechar o cemitério, é cercar o cemitério, colocar uma portaria, colocar iluminação, colocar a guarda lá dentro, sem arma. Mas tudo isso eu coloquei para a TV Lagoa, teve uma audiência muito boa, mas hoje, por surpresa minha, eu pedi para uma pessoa me mandar uma mensagem porque o prefeito comentou, o prefeito comentou a minha postagem. Como ele me bloqueou no Facebook, eu não consigo ver o que ele fala. Então eu peço para uma pessoa printar lá a mensagem e me mandar. Então, eu observei, assim, que mais uma vez, eu, assim, fico muito chateado com isso, muito chateado, porque eu me reportei sempre educadamente, como procuro me reportar, a pessoa dele, a pessoa do secretariado todo, e ele, assim, eu, para mim, um dos principais sinais de fraqueza de caráter de uma pessoa é quando a pessoa diz assim, a culpa não é minha, a culpa é do outro. Esse, para mim, é o principal sintoma da falta de caráter de uma pessoa. E o prefeito municipal de TAPS, o atual prefeito municipal de TAPS, insiste em dizer e botar a culpa nos ex-prefeitos. Ele disse que o cemitério está lá com o muro caído desde o tempo que o meu pai era prefeito em TAPS. Mas ele esquece de dizer que, quando meu pai era prefeito de TAPS, tinha Cerro Grande, tinha Sentinela do Sul, que ele administrava, e que ele recebeu, esse prefeito recebeu um camping, que ele recebeu centenas de quilômetros de eletrificação rural, centenas de colégios, que, inclusive, ele, o prefeito que lhe elegeu, o senhor Silvio Tejada, fechou e arrendou dois colégios na zona rural que o meu pai construiu. Isso ele não lembra de dizer. Ele também não lembra de falar quando ele tenta humilhar o ex-prefeito Garcês retirando a placa da maratona e botando lá no banheiro da praça para as pessoas urinar em cima da placa do prefeito Garcês? Isso ele não lembra de dizer. Ele não lembra de dizer que ele tirou a placa do ex-prefeito Hermínio José Soares que botou lá no hospital de TAPS, que construiu o hospital com o dinheiro dele? Isso ele não lembra de dizer, mas ele lembrou de botar uma placa dele, Silvio Rafael, lá no hospital, e consumiu com a placa do Hermínio José Soares. Ele não lembra de falar do ex-prefeito José Wilson da Silva que calçou centenas de ruas aqui em TAPS e que construiu um prédio lá onde ele encheu hoje de sucata de máquina velha lá e não tem nenhuma empresa instalada em TAPS, não tem nenhum emprego. Isso ele não lembra de falar. Ele não lembra de falar do acampamento da Arte Gaúcha que ele pegou pronto. Ele não lembra de falar do parque de eventos que ele pegou 19 hectares e meio pronto e não teve capacidade de fazer, está no segundo rodeio, aí a pau e corda não tem capacidade de fazer um rodeio. Isso ele não lembra de falar. Ele lembra de dizer que tem um muro que meu pai deixou cair do lado do cemitério. Ele não lembra de dizer que meu pai deixou a Vila Nova que está do lado do cemitério e as coab que estão ali atrás. Isso ele não lembra de dizer. Porque é mau caráter. Porque se fosse sério, não ia pegar esses 56 milhões, mais de 56 milhões que arrecada em TAPS e não conseguir fazer nada. Ele tem que falar que o prefeito que elegeu ele botou 360 mil reais num desenho ali na orla. Porque o meu pai, senhor prefeito, eu vou lhe mandar esse WhatsApp depois da sessão para o seu WhatsApp, o meu pai, senhor prefeito, saiu pobre da prefeitura. Não tem campo cheio de gado por aí afora depois que entrou para a prefeitura. Não comprou hotel depois que entrou para a prefeitura. E assim como o ex-prefeito Garces que prejudicou-se no seu negócio particular, o ex-prefeito Neri também prejudicou-se no seu negócio particular para atender o município de TAPS, não é essa notícia que a gente tem desses governos que saíram aqui do PDT nos últimos 13 anos. Não é essas notícias que a gente tem. E não é eu que estou dizendo. O ex-prefeito que elegeu esse está condenado por improbidade administrativa e mais uma condenação à cadeia por crime ambiental. Então vamos se respeitar e vamos lavar a boca para falar o nome de ex-prefeito. Respeite o prefeito Garces, respeite o prefeito Neri, respeite o prefeito Vilso e respeite o meu pai. Eram esses os registros que eu gostaria de fazer. Desejo uma abençoada semana a todos. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro em nome de Deus se encerrado os trabalhos legislativos dessa reunião plenária ordinária. Muito obrigado pela presença de todos os senhores. Obrigado. 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 Obrigado.